A história de Ditinho Estes são episódios da vida de um espírito que na terra se chamou Ditinho. Certa vez ele procurou a clarividente Neiva e para testar sua clarividência perguntou Tia Neiva, eu morri? A partir deste dia ele voltou muitas vezes e foi relatando sua história desde que desencarnou numa briga num bar do Rio de Janeiro. Nesse relato, sua vida foi sendo recomposta e também daqueles relacionados com ele. No conjunto, a história de Ditinho permitiu a completa reconstituição da vida fora da matéria e dos muitos caminhos que um espírito pode percorrer depois do desencarne. Com isso, foi também possível mostrar as relações entre os mundos etérico e o mundo físico e por último, como os planos espirituais nos assistem. Onde quer que estejamos. Salve Deus! Meus filhos, a cada dia me apavoram as responsabilidades e eu estou me atirando com todo amor e com toda precisão. Vejam, eu estava cheia de afazeres, como sempre, quando chega um jovem desencarnado, um homem com precisamente 35 anos que foi chegando e me disse Tia Neiva, sim, eu morri. Morreu, claro. Tia, me ajude. Salve Deus! Como clarividente, sou obrigada a receber e ouvir os desesperados. Comecei a ouvir. Tudo começou assim. Em frente de minha casa havia um barzinho de uma frequência marginalizada e, apesar de tudo, eu gostava de frequentá-lo. Certo dia, saiu uma briga que eu só hoje consegui entender. Havia policiais, cadáveres, hospital e, por fim, quando dei por conta de mim, estava leve e já em outro lugar. Ah, Tia Neiva, a partir de então foi horrível pensar e já estava ali a padecer. Sim, a minha mente sempre foi cheia de tolices, de futilidades. Nunca me apeguei a nada. E as pessoas que não têm a mente presa a alguma coisa são leves a ponto de perambular como eu. Ah, Tia Neiva, isto aí não foi nada. Já estava cansado do nada quando comecei a pensar. Pensei, então, estar sentado e, realmente, me vi numa pracinha. Comecei a me recordar das coisas com mais precisão. Lembrei-me de um certo vigário que sempre me dizia Onde vai o pensamento, vai a alma, dona. Minha família, o barzinho, a tragédia. Minha família, o que aconteceu? Ninguém me respondeu. Será quanto tempo? Estarei sonhando? Tudo se passava pela minha mente Menos que eu tivesse morrido. De repente, comecei a ouvir um discurso e, por algumas frases, reconheci ser religioso ou, melhor, católico porque me fez lembrar do vigário, meu amigo, que me fez muito bem. Seria ele? Onde? Como? Comecei a gritar, gritar Padre Juca! Padre Juca! Ao que Padre Juca me falou Prepare-se para descer a terra, filho. E eu perguntei Não estou na terra? E Padre Juca me respondeu que não. Retruquei, então. Para onde irei? E o velho vigário continuou sua bendita obra. Ah, tia Neiva! Tudo era tão confuso em mim. Passei a não obedecer ninguém. A princípio, me empolgava com tudo. Depois, comecei a reparar nos antigos conhecidos, por exemplo. Estava certo dia sentado na tal pracinha preocupado por não ter mais visto o sol e, como é natural, o sofredor não vê o sol. Cada dia sua visão fica mais escura e, realmente, o que mais entristece é a perda de vista da luz. Ouvi alguém conversando perto de mim. Olhei para ver se conhecia. Ah, que susto! Era um tal de Zé Campelo que, tenho certeza, estava no bar no dia fatal. Tive medo e saí correndo, já disposto a procurar o meu velho guia quando alguém me chamou. Meu Deus! Era uma linda mulher com as mãos na cintura e ela dava risadas. Chamou-me para dentro de uma bonita casa e eu, que procurava abrigo, decidi acompanhá-la. Mas que horror! A mulher tinha os pés de pato. Aí comecei a ter medo. Porém, ela logo que me viu olhando seus pés, disse, você é muito ingênuo. Eu disse a ela, então, que minha vida era cheia de impactos. Passou-me a dar lições, as quais me foram úteis para perceber a minha irresponsabilidade. Enquanto ela falava, eu me entristecia. Meu Deus! Só me resta recordar as orações do meu velho protetor. Tudo me surgia enquanto ela tagarelava. Por fim, disse que ia me levar à casa de um seu amigo que lhe oferecia champanhe. Não gosto de champanhe, falei. Gosto de cachaça. Não obstante, foi chegando gente e não me observavam. Era como se eu fosse um João Ninguém. Comecei a ver aquilo como sendo o pequeno bar. De repente, alguém gritou comemorando uma data, sei lá. Vi então que se tratava de festa. Pensei em sair sem ser visto e procurar a minha cidade. Finalmente, aqueles comediantes estavam perigosos. Dei uma investida quando alguém gritou. Olha o impostor! Como veio parar aqui? Fui eu que o convidei a vir até aqui, falou a mulher. Vou vendê-lo se não tiver padrinho, retrocou o homem que estava à porta. E virando-se para mim, perguntou. Tem algum padrinho? Pensei no meu santo vigário. Porém, como sempre, a bebida me seduzia. Também não tinha para onde ir. Pensei em ficar ali mesmo. Mas os presentes aos gritos queriam saber se eu tinha padrinho. E para Isaura, a mulher pombagira, dona da casa, respondi. Não, não tenho padrinho. Foi horrível. Uma mão quente e como ferro agarrou no meu braço e me jogou no meio da roda a me fazer em crítica. Compreende? Me lembrando das palavras do meu protetor, o vigário, que eu estava no verdadeiro inferno. E como sair? Não sabia. A minha tristeza causava risadas. Nunca vi tanta euforia. Até que um chicote ressoou como se no infinito com um silvo de dar medo. Foi como se botassem água na fervura. Porém, eu saí não sei como dali e fui parar não sei onde também. Fiquei num canto de uma casa e já estava para entrar quando novamente ouvi uns gritos. Corri para lá. Este foi um quadro que nunca me saiu da mente. Uma mulher praguejando e dizendo que o marido havia tomado seus filhos. Aliei-me a esta mulher. A mulher que praguejava demais. Procurando o assunto perguntei Tem alguma devoção? Tenho. Sou espírita. Cruzes. Os espíritas são loucos. Eu sou católico. A mulher pareceu se envergonhar e baixou a cabeça dizendo Eu frequentava a casa da madrinha X porém nunca me desenvolvi. Entretanto lá se fazia muita caridade. Eu que sempre fui responsável sempre vivi em volta do meu marido. Como se chamava? Teodoro e temos seis filhos. Onde estão? Há pouco Teodoro passou por aqui e levou todos. E estes três que estão aí atrás da senhora? Não sei. Não conheço esses infelizes. Porém dizem que são meus filhos e me chamam de mãe. A mulher arremessou algo em cima deles os quais começaram a correr sem destino deixando-nos a sós. Oh meu Deus pensei passando a mão em minha testa. Pensei em ir embora porém não podia mais deixar a mulher sozinha. Lembrei-me do vigário. Quantas vezes o vi dando conselhos conciliando casais. Como foi? Perguntei impaciente. Como foi que tudo aconteceu e a senhora veio parar aqui? Não vim parar aqui. Então olhei com desespero uma labareda de fogo que acabou nos deixando mais em paz. O que significa isto? Ela me explicou que este fogo era o fogo etérico. Fogo que queima as vibrações. Realmente é a proteção de Deus que não deixa os seus filhos mesmo nessa triste situação. Quanto tempo está perambulando por aqui? Perdeu como eu o rumo de casa? Não. Vou contar o que me aconteceu. Eu tinha três filhos. Eu e meu marido vivíamos em paz. O meu José o filho mais velho trabalhava numa oficina e era muito apegado a mim e eu a ele. No dia do meu aniversário José na presença de todos colocou um lindo anel em meu dedo. Toma mãe é pra você. Era uma joia cara fiquei emocionada. Porém como aquele jovem poderia comprar tão preciosa joia? À noite sonhei que eu estava numa rica sacada e olhando na minha mão não via o anel. Três jovens seguiam a minha frente e gritei sem reparar quem eram. E qual não foi a minha surpresa? Os três jovens eram meus três filhos. Porém no meu sonho culpei sem clemência o meu José. Deste dia em diante foi horrível. Uma criança muito parecida com o meu José é que estava com o anel. E porque eu estava com este sonho ao me martelar a mente à noite fui ao centro e lá no terreiro me disseram que ele veio para se reajustar comigo nessa encarnação. Porém eu sofria pelo sonho como se fosse verdade. Imagine se eu teria coragem de acusar o meu José. Cheguei ao meu José e perguntei-lhe Meu filho como você comprou uma joia tão cara? Se a senhora souber perde a graça ele me respondeu. Sim porque ele estava se sacrificando para pagar. José sabia que eu tinha um verdadeiro horror a roubo. Era até intransigente. não obstante fui falar com uma amiga íntima minha uma vizinha e isso foi o meu erro. Houve um roubo na oficina que José trabalhava. José estava numa pescaria quando dois policiais chegaram à minha porta para pedir um esclarecimento. Fiquei como se o mundo tivesse desabado. Meu Deus roubo! Sim afirmaram os homens na oficina que o senhor José trabalha. A vizinha minha confidente disse quase gritando nossa dona Lia coração de mãe não se engana bem que a senhora suspeitava do seu filho. Baixei a cabeça e a mulher contava ao policial a história do anel. Ouvi os passos de José não defendi o meu filho e ele olhou-me com tanta ternura e dor que eu me arrasei. Arranquei o anel do dedo e lhe entreguei. Não mãe é teu junte as minhas roupas logo que apure esse roubo eu passarei por aqui. José era gerente da oficina e por isso foi chamado porém não havia suspeita e no entanto somente eu suspeitei de meu filho. Fui arrumar as suas roupas e encontrei as duplicatas do anel que pagava a prestação. Condenei meu filho difamei-o e tomei toda a estriquinina que encontrei. Meu Deus e o que vamos fazer? Ouvimos uma voz que me era bem familiar. O meu velho vigário colocou a mão na cabeça da mulher e disse esta confissão te salvará. A mulher deu um suspiro de alívio. Teu filho já te perdoou falou o vigário. Vá se encontrar com ele. Onde? No verdadeiro plano dos espíritos. Como me fez bem essa confissão. Mas eu sou espírita. Eu sou uma suicida. Não tem importância. A vontade de Deus não distingue religião falou o vigário. Foi impressionante aquele momento. Quanta paz. Quanta segurança. confiança. Vamos disse o vigário segurando a mão de Lia. Eu também quero ir falei. Não me deixe por favor. E o vigário me olhou com ternura dizendo esta mulher já pagou o seu erro. Não tem mais nada a fazer. A presença do seu filho será a sua comunhão. E eu perguntei ao vigário. Ele me respondeu ainda não poderás. Desencarnaste dez anos antes. Não era o teu dia. Morreste pela irresponsabilidade do teu espírito. Ainda terás que esperar aqui teu pai e tua mãe. Não fizeste nada. Te misturaste com os marginais sem ser marginal. Tens portanto que vagar ainda cinco anos. Se souberes te manter se souberes respeitar os outros logo sairás deste desespero e seguirás para outro plano. ó meu vigário como pode fazer isto comigo? Deste a absolvição aquela espírita e a mim que nunca te esqueci me deixas aqui? Ditinho tudo o que fizeste por essa mulher a Lia vai servir para ti sempre. Duvidaste do amor de Deus e eu fui instrumento para não mais duvidares. Enquanto ela for espírita e eu um representante da igreja católica apostólica romana nada há nos separar e continuarei com as minhas convicções. O vigário prosseguia ditinho estamos num mundo de realidade as religiões não unem e nem separam e sim o amor a Deus o verdadeiro amor no espírito da verdade sempre te chamei para a igreja para que pudesses aprender a caridade. Como? Onde estou? disse eu afinal respondeu-me o vigário num mundo dos espíritos é infelizmente o mundo inferior de mentes atrasadas. Estarei aqui sempre que me chamares. De fato vigário quantas vezes me chamaste a razão. Eu não acreditava em ti somente acreditava na tua bondade e vais me deixar aqui. Nisto um forte estampido nos fez mudar de sintonia. Viramos-nos para lá e vimos três lindas jovens que gritavam com medo. Era uma pracinha como qualquer outra porém triste como se revelasse o estado das almas dos que ali estavam. Meu Deus disse o vigário se quiseres te libertar daqui mais depressa ajuda a conduzir aquelas jovens. Vá saber se elas precisam e se aceitam a tua ajuda. Como? Se eu também tenho medo? é por isso que te atrasaste tanto de medo de lutar. Se sentisses amor pelas pobres jovens irias defendê-las. Oh, pobre titinho falou o vigário. Eu então senti vergonha do vigário e fui olhando preocupado e vi que o vigário havia desaparecido. Oh, meu Deus lembro-me do meu desespero. Quantas vezes na terra ele me alertara e eu o desprezava. Comecei a dizer estas palavras enquanto andava Deus Pai Espírito Santo palavras que o vigário me ensinara. Quando as jovens me viram se encolheram. Porém, eu continuei. Deus Pai Espírito Santo. Elas foram chegando devagar até que se chegaram a mim. De onde vem? Perguntei. Somos abandonadas pelas nossas famílias. Tivemos um desastre e ficamos bem reconhecíveis. A nossa família ninguém não nada não sei devem estar igual a mim quando passei por esta dimensão. Enquanto eu pensava as jovens se acalmavam. Olhei em torno de nós e vi o vigário indo ao longe. Vamos, vamos, me acompanhe, falei. Elas me acompanharam e entramos na grande casa. Novamente o vigário desapareceu. Então pressenti que o vigário nos arrastava. Era uma casa enorme. No seu interior as pessoas faziam coisas. Eu estava dentro da sala sem saber se saía ou se ficava quando surgiu uma senhora simpática vestindo-se como se estivesse na idade média. A tal senhora veio com graça ao nosso alcance dizendo O senhor é o protegido do vigário? Sim, e estas jovens também. Muito bem. Chegaram na hora oportuna aqui. Temos muito o que fazer nesse albergue. Meu Deus, estou condenado a cinco anos, pensei. Como irei pagar a minha estada aqui? Foi como se eu tivesse respondido. Não se preocupe. Eu estou precisando de todos os quatro. Perguntei o que poderia fazer e ela nos deu a tarefa. De repente ouvimos gritos. Esta mulher vive tentando suicídio como foi suicida quer acabar de vez com a vida. Por que não quer viver? E cada vez que faz uma loucura piora sua situação. Eu sempre ouvi dizer que os sim, porém Deus não a deixou porque com este ódio e revolta ela iria provocar muitos desencarnos. Complicada a vida. Sim, muito complicada. Senti uma simpatia imensa pela mulher e cheguei mais perto e quase gritei. Era Marta, velha conhecida minha. Seria por isso que o vigário me trouxera até aqui? Eu conhecia esta moça na cidade onde vivia. Éramos até meio parentes. Só sei que ela se envolveu com os espíritas e se acabou. Sim, eu conheço sua história. Não era espiritismo. Era uma pobre mulher que vendia suas faculdades mediúnicas. Não. Sim, se me permite, disse eu. Esses espíritas apenas recebiam presente das pessoas que queriam agradecer. Receber presentes é o mesmo que cobrar ou maneira de cobrar mais caro. A maneira que irmã Lívia falava me convencia. Cheguei perto de Marta e ela disse sai de perto de mim Exu não quero te ver. Eu sou ditinho irmão de Júlio. Seu cachaceiro inveterado imbecil foi você que matou Fugêncio meu marido que que nunca fez mal e dizendo isto saiu correndo e se perdeu na escuridão atônito não sabia o que deveria fazer porém tive medo de sair e perder a proteção da irmã Lívia deixei de pensar em mim e comecei a me preocupar seriamente porém com uma diferença não era por mim e sim por Marta como eu matei o seu marido procurava me lembrar da noite barzinho ouvi tiros alguém apontando armas cadáveres sirenes de polícia ambulâncias e só nada mais sim no entanto matei um amigo deveria estar muito bêbado oh meu Deus sempre fui um irresponsável porém não aponto lhe fazer tanto mal e agora agora é tarde pobre vigário deve ter sofrido tanto por mim oh meu Deus não terei mais paz como saberei da verdade por acaso não será mentira dessa louca venham vão descansar descansem vocês eu nunca mais descansarei sim tem razão a vida aqui é bem agitada por que todos tem que passar por aqui os que sofreram e se ajustaram na terra passam por cima os que não tiveram seus reajustes irão se reajustar aqui isso é como um oceano em tempestade tem algum nome esta cidade sim anodai porque é sempre noite o sol se esconde em uma grande muralha ah disse eu devo estar por aqui já há muito tempo porque desde que morri não vejo a luz do sol sim é normal o sol é privilégio dos encarnados senti então uma tristeza muito grande tive ansias de sair correndo como fez a Marta porém senti que minhas forças iam acabando pedi para que chamassem o vigário eu queria morrer o vigário chegou e eu fiquei meio tolhido e disse por fim irmã Lívia eu queria confessar e comungar tenho necessidade está certo este meu desejo a estas alturas já não sei o que está certo ou errado está certo de ti está certo precisas de energia e só adquirimos quando temos fé e somos honestos você logo se salvará porque sempre foi honesto tens também a sorte de ter como guia este vigário que é um santo e que nunca se afastou das normas da santa igreja meu Deus de repente entrou um lindo índio de toga cacique ipuena do quarto vi sua chegada fiquei preocupado com a chegada do ipuena o vigário sem tomar em conta os meus pensamentos chegou para perto de mim e fui me acalmando filho diga tudo que vai na alma liberta-te dos teus pensamentos arranque do peito todo mal então contei ao vigário tudo o que me sufocava e ele falou sim filho o teu mal foi o que deixaste de fazer a falta de escrúpulos com o teu corpo a dor dos meus dias de sol tão perdidos as oportunidades perdidas o bom vigário levou a mão sobre minha cabeça transportando um raio de luz com tanta energia que me veio um verdadeiro equilíbrio como se eu estivesse numa das lindas manhãs de sol na terra que saudade senti agora e que firmeza abracei a irmã Lívia dizendo serei um servo para te servir a irmã Lívia sorriu dizendo suas amigas as três jovens vão embora como? são espíritas e ipuena veio buscá-las vai levá-las para o sono cultural terão que reencarnar porém uma delas se adiantou e procurou o vigário para se confessar como? gritei elas são espíritas oh ditinho como pode ser tão egoísta aqui não temos restrições por nenhuma seita aqui é um vale de recuperação temos que ajudar as pessoas que nos procuram a jovem foi com o vigário e nós ficamos irmã Lívia abraçando-se com ipuena disse grande cavaleiro sustenta um terreiro com todo amor e honestidade cabana de pai jerônimo dizem que lá já se evoluíram duas falanges de Exu e sempre com sua força graças a Deus sim salve Deus disse ipuena batendo no peito e quando batia no peito saia luz de energia nisto ouvimos o soluço de uma das jovens irmã Lívia foi ao seu alcance por que fez isso minha filha preciso me confessar o vigário fez a confissão e a jovem se acalmou despediram-se e foram-se é disse eu foram-se todos tudo indica que serei eterno hóspede seu sinto saudades da terra dos meus chinelos do meu banho dos raios de sol das noites de luar oh noites de luar terás agora mesmo ditinho meu filho vamos pedir a Deus pelos bandidos do espaço para que eles fiquem por lá e não voltem para nos atormentar como? bandidos? sim espíritos que vivem tirando o sossego de todo mundo e qual a sua finalidade? homens que não se realizaram na terra e se incriminaram tanto a ponto de perder a própria razão do bem é uma falange milenar meu Deus é tudo tão complexo as coisas aqui são bem mais complicadas sim não são tão claras como na terra no entanto aqui só sabemos que somos vindos de lá se o homem conhecesse esse estágio jamais facilitaria com sua missão na terra salve Deus verdade o homem nasce tem uma procedência enfurece o seu cobrador e fica aqui a esconder-se dele meu Deus veja-os estão perto os bandidos do espaço cruzes vieram pra cá? não tinha uma ponte magnética não atinge nem mesmo com suas vibrações é tenho muito o que aprender irmã Lívia começou a me fazer perguntas perguntou se eu havia me casado na terra e se minha mulher me abandonara exatamente por causa da minha cachaça porém nunca sofri por causa disto e normalmente continuei a minha vida ela se encontrou com o outro e era feliz é o que sei gostava muito dos meus pais de minhas irmãs disse também que não tinha saudades a não ser do sol pra onde irei? Ditinho vais frequentar uma escola para poder sair daqui terás que ficar aqui exposto aos gigantes da terra perdeste seis anos de vida na terra com muita oportunidade de reajustes não cuidastes do teu corpo e o perdestes antes do tempo das cobranças daqui a seis anos passará por aqui uma senhora por nome de Maria Rita lembra-se? sim me lembro Maria Rita foi a minha namorada por muitos anos sim e o que fez? deixei-a na pior condição por falta de amor nunca senti amor a ponto de me sacrificar por alguém oh meu Deus como sofrem as pessoas que não tem amor me lembrei então de minha mulher e seus três filhos aos quais nunca dera atenção por quê? porque não eram legítimos deixe pra lá Ditinho vamos cuidar de nova vida oh meu Deus queria amar alguém a quem eu pudesse evoluir ser útil não tinha noção do tempo porém deve ter passado alguns dias